Você está bem? Meu remédio. Está na casa. Calma, Ace. Ele é amigo. Bom cachorro. Não é não. Prontinho. Está aqui o seu remédio. Bom, então, é melhor descansar agora. Descanse. Eu vou para casa. Meu pai está me esperando. Já sei onde é a saída. Espero que se sinta melhor. Pensando melhor, eu acho que vou ligar para o meu pai. Agora vou ficar de castigo para sempre. Um morcego? Vou tirar você daí. É só não me morder. Ahn? 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 Um morcego. A CIDADE NO BRASIL Ah, agora eu entendi. Saia daqui. Tá legal, já tô indo. Mas eu não fiz nada de errado. Maluco.